Esse é o DJ que viu, original e único, copia aí a vida da puta Vou pra Marconi, faz 17, vou pra Marconi, faz 17, vou pra Marconi, faz 17 E que se for? Vou pra Marconi, faz 17, vou pra Marconi, faz 17 Pique-se, 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 pique- Esse é o DJ que veio, original e único, copia aí, vida da puta Vou pra Macor, pai 17, vou pra Macor, pai 17, vou pra Macor, pai 17 E que se for? Vou pra Macor, pai 17, vou pra Macor, pai 17 E que se for? E que se for? E que se for? Vou pra Macor, pai 17 E que se for? E que se for? E que se for? Vou pra Macor, pai 17 E que se for? E que se for? Quê que ser? Quanto futuro Quê que ser? Quanto futuro Quanto futuro Quanto futuro Quanto futuro Legenda por Sônia Ruberti